Amar é intensificar a liberdade do ser. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo. Vamos lá, espero que esteja tudo bem contigo. Partiu para mais uma aula. Bora lá, pessoal! Vamos iniciar agora sim aulas de função exponencial, aula 1. Hoje a aula é especificamente de função crescente. Lembrando, essa é uma aula específica, mas aquele aluno que está trabalhando comigo tem uma aula e uma atividade para ser feita. Depois tem a correção dessa atividade a ser realizada. Vamos lá? Bora! Bactérias, várias bactérias mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar com exercício de função exponencial, tá bom? Antes de começar qualquer coisa, porque função exponencial é caracterizada por esse jeitão. Y é igual a A elevado a X, tá? Quem que é esse A? Esse A aqui é a nossa base, então um número grandão. Ele pode ser inteiro, pode ser fracionário. E esse Xzinho aqui é o expoente, beleza? Então tá, por exemplo, né? 2 elevado a 5ª, eu tenho, ó, a 5ª potência, eu tenho a caracterização de uma função exponencial. Então uma função exponencial é uma potência? Yes! Bora lá! Suponhamos que uma bactéria seja representada por uma função matemática, tá bom? Então vejamos a construção de um problema envolvendo função exponencial. Uma bactéria se desenvolve através dessa função, ó. Pode ver aqui que é uma função exponencial, uma potência. Y é igual a 3X, onde X é o tempo da vida das bactérias em horas. Ou seja, o Xzão aqui, nosso, esse cara aqui é o tempo da bactéria, o tempo de vida da bactéria em horas. E Y é o total de bactérias. Tá, e aí, tá bom? Vamos colocar o acentinho aqui que esqueci. Pergunta-se, depois de 4 horas, quantas bactérias se proliferaram? Ou seja, nós temos uma função. Y é igual a 3X. Eu quero saber, depois de 4 horas, como eu estou dizendo que o X é a quantidade de horas, esse 4 vai aqui no lugar do X. Então ficaria assim. E como é que eu resolvo 3 elevado à quarta? Vamos lá. 3 elevado à quarta é o 3 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Na prática, se eu resolver essa conta, eu sei quantas bactérias se proliferaram. E é isso que eu vou fazer. 3, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Quantas bactérias se proliferaram? 81. Para aí, professor. É função, né? Então tá. Beleza. Ok. O problema com função, tudo bem. Então é só substituição. Isso aí é tranquilo. Agora se pergunta assim, e o gráfico? Como é que a gente faz dessa função? Quando é que eu sei que ela acrescenta tudo o que ele sente? Bora lá. Então vamos lá. Nós temos aqui um plano cartesiano e é o gráfico que a gente vai fazer. E eu vou dar aqui uma característica. Eu vou dar informações aqui. Eu vou colocar, como vai ser o nosso y igual a 3x, nós vamos fazer na nossa tabela, vamos lembrar aqui. Nós vamos lembrar, nós vamos fazer a nossa tabela x e y. A nossa função é 3 elevado a x, beleza? Então tá. Eu vou dar os valores aqui para a gente calcular dessa seguinte maneira. 1, 2, 3. Vamos colocar 5 valores. Para poder ver bem a função exponencial. Não vai ter necessidade de tanta coisa. Eu vou pegar menos 2. Vou pegar dos negativos até o positivo. Menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, nesse nosso primeiro exercício, eu vou colocar no lugar do x aqui, eu vou colocar o menos 2. Depois eu vou colocar y igual a, no lugar do x, o menos 1. No lugar do x, o 0. Eu vou colocando cada um desses valores aqui. Depois, no lugar do y, o 1 positivo. E no lugar do y, o 2 positivo. São esses números aqui. Menos 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2. O que é 3 elevado a expoente negativo? Para mim, resolver, a gente já tem aquele esqueminha, né? Vamos lá, já dei uma aula de revisão nisso, mas vamos lembrar. Eu vou fazer o seguinte. Como é uma potência inteira, eu vou colocar o número embaixo. E quando é expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto a base. Inverti a base. Coloco 1 em cima e 3 embaixo. E troco o sinal do expoente. De 1 terço, de 2 negativo, passa para 2 positivo. E aí, eu fico 1 terço vezes 1 terço. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, são 9. Tá bom? Como a gente vai fazer o gráfico depois, quanto que dá 1 dividido por 9? 1 não dá para dividir por 9. Dá vírgula, põe um zero, dá 10. 9 vezes 1, 9 para 10, resta 1. Vamos colocar 0,1. Tá bom? Daria 0,11, mas vou colocar 0,1. Fechou. Então, aqui, deu 1 nono. Ok. Que equivale a 0,1. E se fosse menos 1? Põe 1 aqui embaixo, vou inverter a fração de novo. Vamos lá. 1 terço elevado a 1. Beleza? E aí, nós vamos ter todo o número elevado a 1, dá ele mesmo. E nós vamos ter 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3. Eu ponho uma vírgula, venho o zero de graça e o zero aqui. 3 vezes quanto? Que chega perto do 10. 3 vezes 3, 9. Para 10, restam 1. Vamos lá trabalhar com 0,3. Sei que a conta continua, mas eu vou falar com 0,3. Tá bom? Então, dá 1 terço. Que é igual a 0,3. Eu vou precisar trabalhar com esses números decimais, tá? Bora. O zero. Vamos lá. Todo número elevado a zero é igual a 1. Show. Agora, no outro aqui, eu tenho 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 dá o quê? Dá ele mesmo. Dá 3. 3 ao quadrado. E aí? 3 vezes 3 são 9. 3 vezes 3 são 9. Beleza? Então, vamos lá. E aí, o nosso gráfico fica aqui. Eu já fiz as contas para vocês verem. E agora, nós vamos distribuir esses números aqui no eixo x. x menos 2, 1, 0 e 1. Vamos lá. Eu vou lá. Só lembrando, né? Um detalhe. Por que ela é uma função crescente? Agora, vamos lembrar o seguinte. Veja aqui. Quando a nossa base for acima de 1, nós teremos uma função crescente. Quando ela for menor do que 1 e maior do que zero, ela é decrescente. Tá bom? Como a nossa base aqui é maior do que 1, ela é crescente. Tá bom? Ela é crescente. Tem até um conceito aqui. A função crescente é quando a base é um número maior do que 1. Ou seja, quando o a é maior do que 1. Neste caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Pode ver. Eu estou aumentando o valor de x e vai aumentando o valor de y. Tá bom? Esse é o caso de uma função crescente. Pode ver. Eu coloquei menos 2, deu 0, 1. Eu fui aumentando o valor e vai aumentando o valor de y. Então, vamos colocar no gráfico. Vamos lá. O x menos 2, o x menos 1. Ok. Agora, vamos x, o 0. Não preciso colocar porque está aqui. O 1 aqui e o 2. Beleza. Agora, vamos pegar os valores de y. Menor é menos 1, maior é menos 9. Vamos lá. O 1, o 3, o 9. Tá? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui para mim. A primeira informação é... Eu tenho aqui 0,1. Vou colocar aqui 0,1 e 0,3. Podia ser um pouquinho menos. Eu vou até tirar daqui. Vou pegar o ponteiro aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Vamos lá. Vamos arrumar isso aqui um pouquinho direito. Aqui é metade, né? Então, aqui o 0,3. Um pouquinho aqui. E o 0,1. Imagine. 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Até 0,9, 0,10, que seria 1 inteiro. Então, eu vou colocar aqui 0,1. Então, o nosso primeiro ponto é 2 e menos 1. Tá aqui. Depois, o próximo ponto é menos 1 e 0,3. Ó, menos 1 e 0,3. Menos 1. Ó, menos 2 e 0,1. Menos 1 e 0,2. Depois, 0 e 1. Depois, 1 e 3. Depois, 3 e 9. Ok? 2 e 9. Olha, esse é o gráfico da função exponencial. É uma função crescente, tá bom? Ela vai crescendo. Só pelos valores a gente está vendo que ela está crescendo. Tá? Ela, se a gente pegasse no GeoGebra, ela daria desse jeitão aqui. Eu vou aumentando os... Eu vou diminuindo os valores de x, ela vai quase encostando... Vai praticamente encostando no eixo. Ó, vou diminuindo os valores de x, o gráfico vai encostando literalmente no eixo y, ó. No eixo y igual a 0. Beleza? Tá aí, pessoal. Então, o que a gente viu hoje? Bora. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. A gente viu um problema de função exponencial que é caracterizado por y igual a x. Beleza? Simples, tá? E aí, a gente resolveu. Depois, a gente fez o gráfico dessa função. Por que ela é uma função crescente? Porque o nosso a, ó, nosso a, ok? Vamos pegar aqui o nosso a, ele é maior do que 1. Quando ele é maior do que 1, a função é crescente. E ela tem esse jeitão aqui. Ela vem encostando no eixo, vai encostando quase no eixo x e ela vai subindo. Beleza? Tá aí. Eu já agradeço aí por você que assistiu o vídeo, né? Espero que tenha entendido o exercício. A gente fez bem com carinho pra vocês. E até a próxima. Curta o vídeo aí. Um abraço. Valeu. Bora.